Olá amigos da NFL Brasil, eu sou o Léo Andrade e esse é o plano de jogo apresentado pelo NFL Game Pass. Na semana 4 temos uma das partidas mais aguardadas de todos os tempos, o retorno de Tom Brady a Foxborough no Gillette Stadium, sua casa por 20 anos. Além dele, outro conhecido dos fãs do Patriots, Rob Gronkowski, o tight end, que voltou da aposentadoria para se juntar a Brady em campa, também estará presente. Aqui veremos como a dupla machuca as defesas adversárias. Vamos começar com situações contra defesas usando dois safeties no fundo do campo e vejamos como o Brady lida com isso. Primeiro observem Gronkowski isolado na parte inferior da imagem com três recebedores acima, em um 3 para 1. A defesa tem dois safeties em profundidade e Tom Brady vai ler que a blitz vem de fora. Ele comunica isso com sua linha ofensiva e seus três recebedores para que todos estejam atentos ao pass rusher adicional. O que Tom Brady vai fazer é olhar primeiro para essa rota rápida, onde o recebedor está do lado da blitz, mas não pode acioná-lo. Por quê? Porque na linha do passe há um defensor vindo para o pass rush. Vejam como prepara o braço para lançar, mas não tem espaço. O que Tom Brady faz é virar a cabeça e procurar Gronkowski, porque do outro lado do ataque é onde está a vantagem. Olha aqui, Gronkowski saindo em uma rota profunda. E o que Gronkowski vai encontrar? O espaço entre esses dois defensores, entre o cornerback e o safety. Aquele buraco que é gerado em uma defesa de zona de cover 2, que é o que o Falcon está usando nesse momento. Tom Brady vai virar o corpo muito rapidamente, ele vai ler o posicionamento do safety e vai ler a situação do Gronkowski para jogar uma bola perfeita para o Gronkowski poder conseguir a recepção. Aqui nós vemos como ele não pode lançar, vira os olhos para o outro lado, lê o safety defendendo em profundidade, vê Gronkowski totalmente aberto e coloca uma bola perfeita em suas mãos para que Gronkowski então faça o que ele sabe fazer, que é gerar jardas após a recepção com muita força. Aqui temos de novo uma defesa com dois safeties em profundidade, mas agora com os jogadores na zona intermediária marcando homem a homem. Aqui Gronkowski está alinhado ao lado da linha ofensiva e a partir dali que vai correr sua rota. Repare a defesa com dois safeties em profundidade e o resto dos jogadores que não vão para o pass rush na marcação homem a homem, como esse linebacker marcando o Rob Gronkowski que vai ter que cair com ele para a sua rota profunda. Mas primeiro, o que Tom Brady faz? Como ele lida com esse safety daquele lado? Ele precisa usar seus olhos para congelar o safety, já que tem uma rota profunda do lado de fora e o safety é responsável por ajudar o cornerback. Quando esse safety se move para lá, gera aquele espaço no meio do campo que Gronkowski vai tirar proveito com sua rota vertical e o que Tom Brady vai fazer é excepcional. Eu quero que você olhe para ele com cuidado porque é uma bola cirúrgica. Gronkowski é capaz de ganhar na velocidade do linebacker, na força e também vira sua cabeça muito bem para localizar a bola. Olha o tiro de Tom Brady preciso com dois jogadores presos a Gronkowski que acaba recebendo a bola. Vamos então falar um pouco de situações de red zone onde Gronkowski com suas mãos, seu físico e seu entendimento com Brady faz a diferença. Olhe para essa defesa cover zero. Não tem ninguém na zona profunda e é sobre isso que Gronkowski e Tom Brady falam um pouco antes do snap. Ambos entendem perfeitamente a situação. Eles estão dizendo um ao outro que não há ninguém na zona profunda e que Gronkowski tem que atacar verticalmente. Como você vai fazer isso? Primeiro fintando um bloqueio para que o pass rusher não caia com ele, não fique atento à sua rota e depois comece a encontrar aquela área completamente vazia da defesa. Observe como Tom Brady segura até o último segundo para lançar a bola. E o que acontece aqui? A gente está em 2015. Gronkowski é alinhado ao lado da linha ofensiva contra uma defesa muito agressiva dos Jets. Tom Brady diz a Gronkowski o que ele tem que fazer e Gronkowski faz. Finge que vai bloquear e sai para receber exatamente o mesmo que em 2021. Tom Brady dá o segundo adicional para Rob Gronkowski poder receber a bola e o Tyrant marca o touchdown. Voltamos para as situações de red zone. Aqui a formação é muito pesada com Gronkowski de um lado e dois Tyrants do outro. E vejam o vira-veia, defensive tackle, alinhado como um fullback. O que Tom Brady vai fazer? Ele vai fingir o handoff, puxar o play action, a defesa morde a isca da corrida, dada a formação pesada. E olha o Gronkowski que está indo para a rota completamente sozinho. Tom Brady vai ficar com a bola, ele não vai dar para o Leonard Fournette. E ele vai procurar pelo seu parceiro, que teve com ele esses últimos 11 anos e que lhe deu resultados tão bons. E finalmente, esse plano de jogo é um pequeno tributo a Brady e Gronkowski em seu retorno a Foxborough. Então vamos para 2010, na primeira vez em que Gronkowski usou a camisa do New England Patriots em um jogo oficial. Olhe para o Gronkowski mais uma vez na linha ofensiva, numa formação pesada com até mesmo um jogador extra de linha ofensiva. A mesma formação do touchdown que acabamos de ver contra o Falcons em 2021. 2010 a 2021, o primeiro touchdown de Gronkowski na NFL como jogador profissional, o primeiro dos 104 que essa lendária dupla alcançou até agora. No próximo Sunday Night Football teremos uma batalha épica entre aqueles que provavelmente são o maior jogador da história da NFL e o maior treinador ou mente defensiva Bill Belichick. Tom Brady com o convidado de luxo, Rob Gronkowski, que também retorna a Foxborough pela primeira vez. Vai ser um jogo cheio de emoções e talento. Se fosse você, eu não perderia. Esse é o Plano de Jogo, eu sou Léo Andrade e nos vemos na próxima.